O CENTRO ESPÍRITA UNIÃO É o apóstolo do dia em que se comemora, em que se homenageia esses dois santos da igreja. Quais seriam as consequências que nós teríamos na evolução do cristianismo se prevalecesse a posição de Tiago, judaizante, quanto à sua introdução de práticas judaicas? Olha, seria terrível. Ali já teriam sido criadas as duas primeiras seitas do cristianismo. Para a gente entender, seria uma seita do cristianismo judaico e o cristianismo dos gentios. Felizmente, naquele momento, os apóstolos, principalmente liderados por Pedro, seguraram a coisa e não deixaram. Mas, infelizmente, a igreja, na sua história, ela veio vindo e acabou, porque o problema não era só a circuncisão, era a introdução de práticas, além da circuncisão, da politicagem que tinha na época no judaísmo. O judaísmo é uma religião respeitável, mas naquela época não estava em boas mãos. Havia muita corrupção, falta de entendimento, de diálogo. Enfim, o que aconteceu ali foi seguro, os apóstolos seguraram a coisa. Pedro amava Jesus. O que falar do amor de Pedro a Jesus, Gisela? Olha, em vários momentos, Pedro comprovou isso, que ele tinha um amor incondicional por Jesus. Era tanto, tanto, que ele trabalhava, todo o trabalho que ele fazia, não era só pregar pela palavra, mas ele também acompanhava aqueles doentes, um por um, as pessoas que recebia, todos eles. Era tanta gente procurando a Casa do Caminho, tanta gente que tinha, eu imagino que tivesse fila na rua, porque narram os historiadores que formavam multidões de pessoas, levavam até doentes na cama, em colchões espalhados pelas ruas. E muitos esperavam que Pedro passasse e fizesse uma sombra para eles obterem a cura. Isso só com o amor a Jesus é que se conseguiria. É um exemplo maravilhoso. Passado o episódio de Damasco, por que Paulo procurou a Igreja do Caminho? Primeiro que ele foi em busca de socorro, e depois ele foi, era a última esperança que ele tinha. Ele já tinha sido rejeitado pelos familiares, pelo pai, pelos amigos, pelas pessoas que o conheciam. Já tinha sido humilhado, já tinha sido atacado. Ele chegou cansado, acabado, ele bateu na porta do caminho, esperava ali ser acolhido. Esperava ali alguém que o entendesse, que ele pudesse provar que ele tinha se modificado. Foi com esse objetivo básico que ele foi lá bater na Casa do Caminho. Quais são as impressões que causaram a Paulo no trabalho de Pedro? Então, ele acompanhou, ele viu como é que Pedro agia. E antes ele tinha ignorado, isso doeu muito para ele. Ele ficou muito, muito, muito chocado com o comportamento que ele havia tido com os necessitados. Que ele quando atacava, ele não queria ver quem estava no caminho. E aí ele viu Pedro tratar com tanto amor, com tanto desvelo. E ele admirou demais o Pedro. Eles trabalharam muito, muitas vezes juntos, muito, muito. São dois gigantes do cristianismo. Que tarefa Paulo assumiu e realizou pelo cristianismo? Que papel teve Estevão junto a ele? Bom, o papel foi Jesus que conferiu a ele a tarefa que ele tinha que executar. Que era ir até os gentios, até as nações. Porque ele disse isso a Ananias. Esse é o vaso que eu escolhi para levar as nações, aos povos, aos judeus, aos não-judeus. A toda gentilidade aos reis também. Levar a minha palavra. Então, ali Jesus definiu o que ele tinha que fazer. E quanto a Estevão, que ele tinha sido responsável. Ele próprio, pessoalmente, ajudou a executar o Estevão. Se tornou um espírito, era um espírito iluminadíssimo. Protetor, acompanhando Paulo em todos os momentos. Trazendo confiança e animando o trabalho dificílimo que ele tinha que fazer pelo cristianismo. Os judeus e os romanos sempre se sentiram ameaçados. E que ameaças representaram Pedro e Paulo a eles, aos judeus e aos romanos? Então, olha, primeiro. Quando eles começaram a pregar, cada um com o seu método. Certo? Pedro fazendo aquele trabalho junto aos necessitados. Paulo saiu a tarefa dele é ir até a gentilidade, ou seja, fora de Israel. Tanto que ele é chamado o apóstolo dos gentios e Pedro é o apóstolo dos judeus. Ele foi pregar fora. Ora, começaram a esvaziar as sinagogas, começaram a esvaziar os templos. E isso constituiu uma ameaça muito grande, porque era o poder que se exercia através dessas religiões. Inclusive o poder financeiro. Então, era isso. Uma questão a mais era de Paulo. Paulo tinha, com a sua inteligência descomunal, Ele conhecia o judaísmo de dentro, sabia os pontos da corrupção. Ele era um perigo. Ele raciocinava, ele era inteligentíssimo. E ele era uma ameaça nesse sentido. Ele questionava e não tinha argumentos que os judeus colocassem para se defender. Então, a única forma era eliminar os dois. A carreira de Pedro e Paulo acabou. Como é que acabou essa carreira? Olha, a carreira era apostólica. Porque eles não receberam quando muito tinha comido. Paulo, principalmente. Quando muito tinha alimento. O Paulo, gente. O Paulo, nessas viagens que ele fez. Quatro grandes viagens. Quatro. Ele chegou de percorrer, somando todas, os estudiosos dizem, mais de 16 mil quilômetros. A pé, principalmente. E também de navio. Veja só que dificuldade que ele teve para levar a mensagem de Jesus. Então, assim. Como é que acabou a história dele? Acho que vai encontrar no livro dos apóstolos, do Atos dos Apóstolos. Nós vamos encontrar a descrição de como ele morreu. O Emmanuel descreve até o pensamento dele naqueles momentos. Descreve como ele foi recebido no plano espiritual. Um espírito tão elevado. Ele foi degolado pelos romanos. Estava em Roma. Foi degolado pelos romanos. Ele aproveitou todos os instantes para pregar Jesus. Até na hora da execução, o soldado encarregado de executá-lo ficou constrangido. Começou a querer fraquejar. Ele falou, não, faça a sua parte. Você tem que cumprir o seu dever. Então, até nesse momento, em todos os momentos, nas viagens, ele conversava com todo mundo. Ele ia nas casas, nas vilas. São milhares de cidades, vilas e residências onde se praticava o cristianismo no lar doméstico. Então, é assim que ele terminou os seus dias. Já em relação a Pedro, nós não temos referências. Existem muitos mitos. Enfim, ele aparece no livro dos Atos, até o capítulo 15, 16. Ele é citado numa reunião em Jerusalém. Naquela reunião complicada. Depois disso, não é citado mais. Então, os estudiosos acreditam. Estudiosos, historiadores, correto? Afirmam que ele viveu e morreu em Roma. Até porque encontraram, os arqueólogos encontraram uma capela. Ela está hoje recuperada no Vaticano. Então, é assim que ele deve, acredita-se que ele realmente, são comprovados os dados sobre a morte dele. Encerraram os dois uma carreira extraordinária de amor a Jesus. E mais do que isso, amor à humanidade. Vamos terminando por aqui, muito felizes, emocionados. Nós esperamos vê-los numa próxima oportunidade. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto